Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada. Começa hoje uma semana que tem que ser de seis pontos para o internacional, pra gente confirmar classificação com vaga direta e ser cabeça de chave na Libertadores da América. O que é cabeça de chave, vaga? E o que que isso representa em 2025? Vamos bater um papo sobre isso, projetar o time, dar uma olhada na tabela de classificação, porque teve resultado importantíssimo nesta segunda-feira. Enfim, tudo, 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 tudo sobre o Colorado. A partir de agora, neste conteúdo que ainda tem o palpite do vaga KTO, KTO.com. Eu quero dez cadastros novos, dez cadastros novos. Você, que ainda não veio pra KTO, vem com vaga e vem pra KTO. Tá totalmente regularizado, é um jogo que, você sabe, é de responsabilidade e para maiores de dezoito anos. Atenção, KTO, jogo de aposta, não é investimento. É pra gente brincar na KTO. Cada um vai botar cinco pila, dez pila, pra gente trazer um pouco mais de emoção pro jogo. Tá legal? No final deste conteúdo, no final deste conteúdo tem o palpite do vaga KTO. E aqui embaixo, no link, no primeiro comentário fixado, tá ali o bônus do vaga, a free bet de 20% em cima do valor do primeiro depósito. Tá legal? Botou cem pila lá, vai ganhar mais vinte reais do vaga. É isso mesmo. É uma free bet que o vaga te oferece pra você vir pra KTO. Vale para o primeiro depósito. Então, você que tá lá numa outra casa de apostas, sai e vem pra KTO. Vem com o vaga e vem com a KTO. No final deste conteúdo, palpite do vaga para a Internacional e Tigre. Criciúma. Pois bem, pra esse jogo contra o Criciúma, gente, a chamada do jogo do Inter, a chamada oficial nas redes sociais, é com o Rômulo. E aí já tá a primeira notícia, tá? O Fernando tá fora do jogo, não enfrenta o Criciúma, não temos nenhuma informação se ele estará à disposição para o duelo contra o Fluminense. A distância, você sabe, é muito grande do Fernando pro Rômulo, mas eu preciso fazer justiça aqui. O Rômulo, eu vou pegar alguns jogos aqui, tá? A Juventude, lá em Caxias do Sul, que ele dá um chute na trave, lembra? Foi muito bem. Clássico-Grenal, marcou e marcou muito no Grenal, foi muito bem no Clássico. E contra o Flamengo, o Rômulo teve uma entrega absurda, absurda. O que que eu cobro? Cobro não, eu não posso cobrar do Rômulo um passe que vai deixar o jogador na cara do gol, um passe de quebra linha, uma inversão de jogada, um avanço, né? Como é que eu posso te dizer? Carregar essa bola pra frente, carregar o time pra frente. Não, isso são características que o Fernando me entrega. O Rômulo não consegue entregar isso, mas ele tá se dedicando e tá muito bem. Como cumpridor das tarefas de um camisa 5, primeiro volante, ele tá bem. Talvez uma ajudinha um pouco maior do Thiago Maia na marcação. E o Thiago Maia voltar a jogar bem futebol. Fazendo esse papel de levar o time pra frente, dele sair de trás com um pouco mais de qualidade, né? Assumir essa responsabilidade de saída, de transição. Fica tudo bem com o Rômulo e com o Thiago Maia. Na defesa, deve jogar o Cleiton Sampaio, tá? Deve jogar o Cleiton Sampaio. E o Bruno Tabata vai ficar no time titular, com o Gabriel Carvalho iniciando no banco de reservas, tá? Então vamos lá com o time. É Rocher, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabé. Ok, Romulo e Thiago Maia. Tabata, Alan Patrick e Wesley. Com o Borré lá no ataque, muito se debateu aí depois do jogo contra o Flamengo. Um ataque com o Ener Valência e com o Borré. Não. Segundo tempo. Se o jogo não estiver legal contra o Criciúma, segundo tempo Valência entra, tira um volante, bota o Valência ali mais pelo lado esquerdo, deixa o Borré centralizado. Tenta trazer por dentro, né, o Wesley ou quem sabe o Wanderson entrando na segunda etapa. Mas pra começo de jogo, nós temos uma ideia de time que nos trouxe até aqui. Com 12 jogos de invencibilidade. E essa ideia, ela é maior que qualquer jogador. A ideia de jogo é maior que qualquer jogador. É maior que Valência, é maior que Alan Patrick, é maior que qualquer jogador do Inter. Então a ideia de jogo, ela precisa ser mantida. E por isso o Roger faz muito bem. Há uma projeção de público de 30 mil torcedores, tá? 30 mil torcedores, jogo 9 e meia da noite no estádio Beira Rio. Atenção, contra o Fluminense é às 7 horas, tá? Vamos lá, rapaziada. Quem puder, região metropolitana, fez check-in, não fez ainda, vambora. Não é sócio ainda, tem uma graninha sobrando, melhorou aí a situação econômica, bota no Inter, tá? Vamos passar de 150 mil sócios. Essa receita, ela é extremamente importante pra ajudar o clube num ano que vai ser de Libertadores da América. Ué, Vaguinha, não fala mais em título do Campeonato Brasileiro? Pois é, ontem teve um resultado muito importante, muito importante. Foi a derrota do Palmeiras para o Corinthians. O Palmeiras está agora com 61 pontos. Ele está com 61 pontos e o Inter tem 53, certo? 61 a 53 é a pontuação de momento. O Botafogo tem 64. 61 a 53 são 8 pontos de diferença. 8 pontos de diferença. Se o Inter ganha o jogo hoje do Criciúma, o Inter vai a 56 e fica 5 pontinhos atrás do Palmeiras. Gente, se o Inter tivesse vencido o Flamengo, eu não vou ficar aqui lamentando, mas se tivesse vencido o Flamengo, estaria hoje com 55 e como a vitória ficaria com 58. Há 3 pontos do Palmeiras. Há 3 pontos do Palmeiras. Mas aconteceu um empate, o Flamengo é um grande adversário, foi um grande jogo. E a gente vai sempre ficar olhando para trás, desde assim. Vamos lá, vamos ganhar do Criciúma, vamos ganhar do Fluminense. Vamos ver o que acontece com o Botafogo, com o Palmeiras e com o Fortaleza nas próximas rodadas. Mas realmente a questão do título está muito difícil. O Botafogo joga em casa hoje contra o Vasco da Gama. Ficar de olho nesse jogo aí. Na próxima rodada, Palmeiras e Grêmio, Botafogo e Cuiabá, os dois jogando em casa. Então, ficou muito tarde para uma reação em busca de título no Campeonato Brasileiro. Para mim, o Botafogo se ganha do Vasco hoje, vai ser o Campeão Brasileiro. Se o Botafogo ganha hoje, vai a 67. Abre seis pontos do Palmeiras. Aí, meu amigo. Aí, a coruja está pelada, na minha opinião. Tá? Bom, vamos para o palpite do Vaga. Palpite do Vaga KTO para Internacional e Criciúma. Eu, lá no Bate-Bola, tenho acertado lá no Bate-Bola, né? Eu vou manter hoje o meu palpite lá do jogo contra o... Do Bate-Bola, melhor dizendo, tá? Só vou dar uma incrementada. Eu vou em criar aposta aqui na KTO. Vou botar a vitória do Internacional. Vou botar ambas equipes marcam. Não! Não, ambas equipes não marcam. Eu vou no resultado correto também. E vou colocar aqui 2x0 para o Inter, que foi o meu palpite, tá? Lá foi o meu palpite para a Inter e Criciúma. E hoje, jogador para marcar gol. O Alan Patrick não marcou. Não foi tão bem quanto o Flamengo. Eu acho que hoje a gente vai ter um gol do Alan Patrick, tá? E eu vou botar aqui um gol do... Tabata. Certo? A Odd ficou em 61. Não precisa você fazer essa aposta aí, que é maluca que eu estou fazendo, tá? 2x0 o Inter com todas essas combinações. Mas vai no 2x0, certeiro. Bota lá 10 pila para brincar, ó. Na minha... Nessa aposta que eu criei, 50 pila devolve 3 mil reais se eu acertar tudo. Mas convenhamos, né? É muito difícil. Muito difícil. Botei fazer aposta. Vamos ver se eu consigo. Abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Não esquece, kto.com. Te registra lá para dar uma brincada. Tchau, tchau.